Galera, hoje nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês uma fruta que eu encontrei aqui dentro da mata Eu encontrei na semana passada e é uma fruta que eu não conhecia, tá gente? Eu peguei essa fruta, levei para casa e eu pesquisei e eu descobri que fruta que é Ela está aqui bem pertinho, eu vou mostrar para vocês Vou tentar subir aqui, ó Olha só galera Essa fruta aqui, ó Parece um cacho de ovo, não parece? Tanto que ela é chamada de uva do mato Mas de uva não tem nada, tá gente? Olha só, ela é fruta desse pó aqui, ó Essa fruta, gente, eu pesquisei e o nome dessa fruta é A bútoa É uma fruta que é muito comum na mata atlântica E ela é muito usada na medicina popular As pessoas utilizam a casca do cipó e também a raiz E é impressionante a quantidade de benefício que o chá desse cipó traz para a nossa saúde Tá gente? Eu não vou falar aqui porque é muita coisa mesmo É uma coisa assim impressionante E a fruta, dizem que a fruta é comestível, tá gente? Mas eu não tive coragem de comer Eu até experimentei Eu vou abrir para vocês verem aqui, ó Ela tem uma polpa minha roxa Olha só É com sangue Olha só E eu experimentei Eu coloquei na boca Ela tem um gostinho Ela é doce Mas ela também, assim, costuma amargar um pouco Tá gente? Só que eu não tive coragem De comer, assim, ela toda Eu só experimentei, coloquei na boca Experimentei e joguei fora Eu, assim, eu não aconselho Quem encontrar essa fruta no mato Se estiver com fome Comer em grande quantidade Porque eu não sei Se realmente essa fruta Ela é comestível, tá gente? Mas eu sei que O chá dela é muito bom Para combater várias doenças Então é isso aí, galera Se vocês conhecem essa fruta Deixem aí nos comentários Galera, uma coisa que eu sempre vou estar postando aqui no meu canal São as frutas que eu encontro aqui na mata Tem muitas frutas aqui Algumas são comestíveis Outras não E eu acho isso muito importante Porque tem frutas que a gente pode estar comendo à vontade E tem frutas que são tóxicas Essa aqui eu não tenho coragem de comer, tá gente? Diz que é comestível Mas eu nunca vi ninguém comendo Então assim Às vezes a gente não conhece a fruta Mas tem muitos inscritos no canal Que conhecem E podem estar nos ajudando também Tá gente? Então por isso que Eu sempre vou estar postando aí Plantas, frutas No canal Tudo que eu encontrar aqui na mata Que eu achar interessante Eu vou estar mostrando para vocês Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um forte abraço Fiquem todos com Deus Então é isso aí, vamos lá Fiquem todos com as frutas